Cantei em palcos que não tinha nem plateia, mas assim mesmo, a vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento, pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá Primeiramente agradeço a Deus, por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Aí meus amigos, passando aí pra agradecer, todas as mensagens recebendo aqui, de parabéns, feliz aniversário É nóis que tá, tamo junto Satisfação a todos aí rapaziada, tamo junto mesmo de coração Marcha na boneca, vintão, 2.0 turbo Turbo não né, tamo no biturbo Nem que eu queira aí eu vou conseguir responder todas as mensagens Mas tamo aí, olhando daí, tamo junto É nóis que tá Cheguei em casa Agora Virado O homem já tava esperando eu como Vamos comemorar o aniversário Aquele jeito, que nós gostamos E tamo indo buscar ali o foguete que tava montando Só falta uma foto dela pra vocês hoje ainda Só um spoiler hein, do brinquedão Um pouquinho Um pouquinho nela agora Mano a moto ficou coisa de louco, vocês não tem noção Como ficou o brinquedo Vou soltar aí as fotos da bicha Vim minha mãe chorar Por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar Com a determinação e suor Vou ser campeão Vou dar pro mundo Não quer que sou eu Elas tão vindo de longe Pra fuder com o trem Pra fuder com o R&W É da tropa do mande É doido do vodka Tropa do mande É doido do vodka Tropa do mande E peguei pensando e olhando aquela lua E vi que os meus sonhos estavam pro lar Mas vi que era longe demais Pois é, a vida é dura Mas quem luta conquista Então fui buscar Eu cheguei, cheguei Tô aqui, sou da favela Eu vim de lá Sou ser humano, cê também é Então cê pode chegar Só basta ter muita fé Por fé e acreditar Só basta ter muita fé O C.R.A. Oi galera, salve pra nós A gente fez aniversário Fiz todo aquele jeito E esse foi o presidente que eu contei pra mim A Nacional de Milhões, pai Aqui né Ela tá com um combustível ali diferente E esse foi o presidente que eu contei 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 E esse foi o presidente E esse foi o presidente E esse foi o presidente Se inscreva no canal. Quem tá no toque é ele, papo, papo de mescal Os grandes momentos da sua vida não são necessariamente as coisas que você faz Nada muda Depois de meia hora o cachorro tá desmaiado Ó a toca do homem ficou bonita, hein Parece sumir os pneus, hein Vamos ter que pintar a folha do aro da minha também Ficou parecida Ficou parecida Hoje é seu dia Parabéns Muitas felicidades Alegria pra você Ficou parecida Ficou parecida Ficou parecida